Olá pessoal, tudo bem? Bem vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa luminária e porta chaves em PVC. Bora lá para o vídeo então? Bom gente, para fazer essa peça eu vou começar cortando 40 cm desse tubo de PVC aqui. São tubos de PVC de 4 polegadas ou 100 milímetros. Esse tubo aqui ele tem 32.3 cm de circunferência, é o diâmetro externo dele. Eu fiz um risco ao meio aqui, bem na metade do cano. Agora eu vou tirar, com o seu de uma fita métrica, essa de costureira aqui, eu vou tirar 10 cm, que é esse miolo aqui. Eu vou marcar cinco para cada lado, para conseguir fazer uma abertura no tubo para que ele fique um pouquinho mais largo. E aí E aí E aí Bom, já marquei aqui gente, preciso tirar esse miolo aqui ó. Para fazer esses dois cortes aqui, para que seja mais rápido, eu vou usar uma micro-retífica, com um eixo flexível e um disco de corte. E aí 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 Bom, gente, para conseguir essa abertura no cano aqui, eu vou ter que moldar ele através de um soprador térmico, para conseguir ter essa abertura aqui, mais ou menos. Que é exatamente a espessura, a largura de um cano de... Eu tenho uma luminária aqui, eu vou usar ela como referência. Eu quero mais ou menos esse ângulo aqui, tá? Como eu não tenho cano de 150 milímetros para fazer essa peça, então eu estou fazendo um de 100 milímetros e, através desse processo aqui, eu vou deixar ela mais ou menos com esse ângulo aqui, a metade dessa parte aqui, tá? Então eu vou cobrir a peça aqui, para que o calor não passe para a peça de baixo. Estou usando um papel de presente aqui, duplo, né? As duas partes, só para que na hora que eu aqueça aquela peça ali, o calor não passe para a peça de baixo. Eu vou proteger aqui. Quem for fazer essa peça num tubo de 150 milímetros, não precisa de todo esse processo, tá? Já faz direto nele. Bom, agora com o auxílio de um soprador térmico, eu vou aquecer essa parte do cano aqui para moldar ele em cima dessa base. Música 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 Bom, gente, para fazer a colagem do fundo aqui, da base, vou usar a cola que eu uso para todas as peças do meu canal, tá? Aqui é a cola Tecbond 793, é instantânea líquida. Música 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 Agora eu vou cortar algumas lâminas do PVC de um centímetro de largura, para que eu possa fazer as sacadas e os batentes da porta e os contornos das janelas aqui, tá? Música 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 Bom, gente, estou de volta aqui, essa parte da frente aqui com a colocação das lâminas de PVC, estou com ela toda pronta já, eu não mostrei na filmagem, que são pedacinhos pequenininhos, isso deixaria o vídeo ainda mais longo, tá? Música Mas eu vou deixar o molde da peça com todas essas partes já arriscadas, indicando a posição correta de onde tem que ser colocado cada parte aqui, a parte que deve ser cortada, tá? A parte da janela aqui, por exemplo, tá? Então eu vou deixar no molde, com a indicação já é só seguir, as laminas são essas que eu cortei lá no final do vídeo, no início do vídeo, né? Então é só cortar em pedaços e fazendo todo esse formato aqui, tá? E encaixando. Música Música Bom, agora eu vou fazer, eu vou cortar essa parte de abertura da janela aqui, todas as janelas e aqui, essas partes que são com X aqui, na sequência eu vou fazer as gradezinhas das janelas, grade daqui e também a colocação do teto nessa porta de baixo e nessa parte de cima aqui, da teto da peça, né? Música Pra fazer esse corte eu vou usar uma broca de aço rápido de 2 milímetros. Música 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 Bom, gente, voltando aqui, essa parte de baixo da peça aqui eu colei três lâminas de PVC Música Vou fazer esse contorno aqui, é que são, é justamente a parte onde vão ser encaixados os ganchinhos para as chaves, tá? Já fiz essa parte de cima do telhado aqui, sabe para ver? Música Estelhadinha aqui eu fiz com um tubo de, um tubo de PVC rígido, esse aqui é o tubo utilizado para a condução de fios elétricos, né? Um tubo anti-chamas, tá? Por que que eu usei ele? Ele tem exatamente a espessura, dá certinho para fazer esse ângulo aqui para esse tamanho de peça, tá? Poderia também usar o de água, o de 25 milímetros, mas pela largura da peça aqui ele ficaria com pouquíssimas partes aqui, ou seja, não ficaria tão bonito, tá? Além dos dois aqui, você pode utilizar também uma mangueira de jardim só cortar ela em pedaços e fazer essa base aqui, ela vai dar exatamente o mesmo ângulo também então pega um pedaço pequeno, corta ao meio aqui perdão, corta desse lado aqui, corta desse lado aqui, dividindo ele em duas partes assim ela é colocada um ao lado do outro aqui, virada para cima depois é só encaixar, é o mesmo formato de um telhado de casa, né? Eu fiz essa parte de cima para adiantar, vou fazer agora essa parte de baixo aqui e aí Se inscreva. 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 Esse plástico aqui é um plástico de poliéster de 0.25 milímetros que eu uso também em algumas luminárias que eu faço. E o link de compra para esse tipo de plástico aqui eu vou deixar também na descrição do vídeo. Tá bom? Eu achei que ficou um resultado um pouco melhor do que só o primeiro plástico instalado. Bom, então é isso. Bom, gente, esse é o resultado final da peça. Vou deixar o molde. Vou deixar o molde na descrição do vídeo. Eu espero que tenham gostado do resultado final. Obrigado e até o próximo trabalho. E aí Se inscreva no canal.